Música A deputada Paulinha reforçou durante a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 25 de março, seu apoio à campanha que a FECAM, a Federação dos Municípios Catarinenses, está coordenando. Com o apoio de diversas entidades, a ideia é que cada vez mais pessoas destirem parte do imposto de renda para os fundos especiais. Podendo direcionar até 3% do valor declarado. Para o cidadão, o valor continua o mesmo. O que muda é que parte dos recursos que seriam destinados à União serão repassados para o FIA, Fundo da Infância e Adolescência, ou para o Fundo Municipal do Idoso, contribuindo para fortalecer os serviços de atendimento em Santa Catarina. Qualquer cidadão que deve imposto de renda pode, uma parcela desse valor, fazer uma doação, sim, para os fundos. O FIA, por exemplo, está institucionalizado nos 295 municípios, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. Então, você pode doar para o Fundo Municipal da sua cidade, ou pode doar para o Fundo Estadual, e, a partir daí, projetos de apoio a crianças e adolescentes são financiados. O mesmo caminho se pode fazer para o Fundo Estadual do Idoso. E aí, nesse quesito, nem todas as cidades ainda têm o Fundo Municipal do Idoso instalado. Mas o Fundo Estadual está apto a receber esses recursos, que patrocinam, inclusive, auxílios a asilos, que recorrentemente têm sofrido também agora, nesse momento pandêmico. Legenda Adriana Zanotto